No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e seis minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, doze de junho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia dos namorados. E o dia mundial contra o trabalho infantil. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Pesquisa revela que lojistas do Rio esperam um aumento de dois por cento nas vendas no dia dos namorados. Rodoviários dão entrega de vinte e quatro horas na greve após negociações no Rio de Janeiro. A Advocacia-Geral da União derruba liminar que proibia o leilão de distribuidoras da Eletrobras. Presidente Michel Temer sanciona o Sistema Único de Segurança Pública. Espanha vai receber barco com seiscentos e vinte e nove migrantes rejeitados por Itália e Malta. Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se compromete com o fim das armas nucleares em encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Os policiais dos programas Segurança Presente e Rio Seguro foram homenageados nesta segunda-feira com a medalha Pedro Ernesto na Câmara dos Vereadores. A homenagem acabou se transformando em ato pela renovação do contrato de patrocínio de Segurança Presente, que vence no dia 4 de julho. O Segurança Presente reforça o policiamento no Centro, Meier, Lagoa e Aterro, pagando gratificação a policiais militares que atuam nas folgas e a reservistas das Forças Armadas. O custo total do programa, de cerca de 70 milhões de reais por ano, é financiado atualmente pelo SESC, RJ e Prefeitura do Rio. Entretanto, nenhum dos dois anunciou ainda que vai renovar o patrocínio. Já o Rio Seguro é um programa da Prefeitura e está mantido. Depois do incêndio que atingiu o prédio do Hemorrio no Centro do Rio de Janeiro, no dia 1º desse mês, funcionários do Hemorrio relataram que trabalharam em condições insalubres no local. O Ministério do Trabalho afirmou que vai verificar a situação. Os problemas, segundo os trabalhadores, foram mais graves na última semana, mas ainda persistem. Segundo os funcionários, os laboratórios e corredores do segundo andar do hospital ficaram cobertos de fuligem. A equipe não foi liberada pela direção e teve que continuar trabalhando sem equipamentos de proteção adequados em condições nocivas. O comércio lojista da cidade do Rio de Janeiro estima um crescimento de 2% nas vendas nos dias dos namorados, em relação ao ano passado. É o que mostra a pesquisa de expectativa de vendas para o dia dos namorados realizada pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Logistas aqui do Rio, que ouviu cerca de 500 lojistas. Roupas esportivas, agasalhos de frio, calçados e bolsas devem ser os produtos mais vendidos hoje. Segundo a pesquisa, os lojistas também estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ser em cerca de R$ 120,00 e que os clientes vão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido do cartão de débito, cheque parcelado, a prazo e dinheiro. E os rodoviários decidiram, numa assembleia realizada nesta segunda-feira, no Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio, dar uma trégua de 24 horas na greve. A categoria aceitou a proposta de aumento salarial de 7%, porém, ainda exige que o prefeito Marcelo Crivella regularmente a lei que acabe com a dupla função. Após as 24 horas, a categoria vai voltar a se reunir para definir os rumos do movimento. E durante a reunião, os rodoviários debateram a proposta apresentada pela Prefeitura para o final da greve. No encontro, o órgão ofereceu um reajuste de 7% no salário e 50% na cesta básica, que passa de R$ 200,00 para R$ 300,00, além da implantação da biometria nas empresas, uma reivindicação antiga da categoria. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Bruna, quais são as novidades de cultura e lazer de hoje? Olá, Cláudio. Hoje, no Dia dos Namorados, a banda Jota Quest celebra a data com um show acústico em Resende, no sul do Rio de Janeiro. A apresentação começa às 8 horas da noite, no Teatro da Academia das Agulhas Negras. A classificação indicativa é de 18 anos e o repertório do show reúne as canções clássicas do grupo, como Só Hoje, Dias Melhores, Amor Maior, Fácil e Do Seu Lado. O grupo continua com a formação original dos anos 90, com Rogério Flauzino na voz, Marco Túlio na guitarra, PJ no baixo, Paulinho Fonseca na bateria e Márcio Buzelin no teclado. Os ingressos custam a partir de R$ 80. O teatro fica na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 306, na Vila Militar. De quinta a domingo, do meio-dia às 10 horas da noite, acontece a terceira edição do Botequim Downtown, que vai ter a Copa do Mundo dos Botequins como tema. Os 19 bares participantes vão oferecer petiscos inspirados em países que disputam o Mundial. O criativo Bar da Frente, na Tijuca, ficou responsável pela culinária da anfitriã da Copa, a Rússia. Já o premiado aconchego Carioca, na Praça da Bandeira, ficou com a culinária brasileira. Mas quem vem chamando a atenção do público é o Cine Botequim, com o prato 7 a 1, que está disponível pelos tiragostos alemães. O público pode votar no preferido em uma urna depois de experimentar. O evento gratuito acontece na Praça Central do Shopping Downtown, localizado na Avenida das Américas, número 500. Já a companhia de teatro armazém está com a peça Hamlet, em cartaz no Teatro Imperato até este sábado. Partindo da obra fundamental de Shakespeare, a ideia geral da companhia é encontrar um Hamlet do nosso tempo cheio de som e fúria. A peça conta a história do príncipe da Dinamarca que perdeu seu pai repentinamente de uma doença estranha e sua mãe casou-se com o irmão do falecido marido na frente de toda a corte depois de apenas um mês. Hamlet tem visões de seu pai que afirma que seu irmão o envenenou e exige que ele se vingue. A montagem conta com uma única às sete e meia da noite, na sexta e no sábado. O ingresso custa R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia. O Teatro Imperato se localiza na rua Dias da Cruz, número 170, no Meier. Já as bicicletas laranjas do Itaú, espalhadas por toda a cidade do Rio, vão ter tarifa zero no plano diário todos os dias que o Brasil entrar em campo nesta Copa do Mundo. A promoção começou neste domingo no jogo amistoso contra a Áustria. Quem não for usuário do programa e quiser ter acesso às bicicletas, precisa se cadastrar pelo site bikeitau.com.br, repetindo, bikeitau.com.br, no aplicativo Bike Itaú ou nos terminais de autoatendimento. E essas foram as novidades da Cultura Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a segunda fase da operação Registro Espúrio para aprofundar investigações sobre suposta organização, que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. O alvo desta fase da operação é a deputada Cristiane Brasil, do PTB. A partir do material apreendido na primeira fase da operação, os agentes chegaram até a deputada. A primeira fase foi deflagrada no dia 30 de maio e mirou os deputados federais Paulinho da Força, do Solidariedade, Jovaíra Arantes e Wilson Filho, ambos do PTB. Os servidores públicos vão poder financiar um valor maior ao comprar imóveis usados por meio da Caixa Econômica Federal e o banco levou, de 70% para 80%, o limite de financiamento, igualando o teto com o usado na compra de unidades novas. Os demais clientes continuarão a financiar até 70% o valor de imóveis usados e 80% no caso de imóveis novos. Em nota, o banco informou que o aumento do limite para os servidores públicos tem como objetivo beneficiar o segmento com a mais baixa inadimplência e estimular o relacionamento de longo prazo com a instituição financeira. A Advocacia Geral da União informou que conseguiu derrubar na Justiça do Rio de Janeiro a decisão que impediu o leilão de seis distribuidoras da Eletrobras. Na semana passada, o leilão foi suspenso por decisão da juíza Raquel de Oliveira Maciel, da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no âmbito de uma ação civil pública movida por sindicatos de trabalhadores. A Advocacia afirmou que os direitos dos empregados das distribuidoras estão garantidos pela lei trabalhista e não serão afetados pelo processo de desestatização. Ao recorrer da decisão, a AGU afirmou que se o leilão não fosse realizado até 31 de julho, a Eletrobras seria obrigada a liquidar as distribuidoras, fato que seria mais prejudicial aos trabalhadores. E o presidente Michel Temer sancionou um projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. O objetivo é integrar os órgãos de segurança pública com as Polícias Federal, Estadual e Secretarias de Segurança e as Guardas Municipais. Serão repassados recursos da União aos demais entes federativos, mediante contrapartidas como metas de redução da criminalidade e produção de bases de dados. Na solenidade que marcou a sanção do sistema, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, afirmou que é a primeira vez que o Estado dá rumo à segurança pública no país. E o presidente vetou alguns pontos do projeto de lei, que saiu do Senado em 16 de maio. Um deles pretendia incluir no sistema as medidas sócio-educativas, destinadas a menores em conflito com a lei. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades do mundo da ciência e tecnologia para hoje? Para começar, Vânia, a empresa chinesa de produtos eletrônicos, a Xiaomi, revelou que criou um sapato inteligente voltado para os amantes do esporte. Chamado de Mi Smart Sneakers 2, promete acompanhar todos os passos com precisão e informar as calorias perdidas ao longo do dia. O equipamento vestível apresenta design elegante e tem melhor acabamento que o referente do ano passado. O calçado traz um sensor que rastreia com precisão os seus passos, acompanha a distância percorrida e as calorias queimadas, separando suas caminhadas por intervalos. E uma empresa britânica criou uma pulseira capaz de autocontrolar a pessoa para que ela não consuma demais e sim o suficiente. A criação é fruto de parceria entre a Intelligent Environment e a Pavlock. O dispositivo vestível dá choques de até 225 volts para que o consumidor seja distanciado aos maus hábitos de compra. O equipamento vestível tem como influência a psicologia comportamental. E a empresa de transportes particular, a Uber, lançou uma versão mais leve de seu aplicativo. O Uber Lite deverá ocupar apenas 5 megabytes em celulares de entrada. Até o momento, o app foi lançado para smartphones Android. De acordo com a empresa, o Uber Lite promete também funcionar bem até mesmo em conexões de baixa qualidade. Em relação aos recursos, o programa faz algumas alterações em relação ao aplicativo completo do serviço. A interface foi repensada para que o usuário toque mais na tela e digite menos. E um brasileiro conseguiu desenvolver em nível internacional óculos de realidade aumentada que exibem hologramas. Alex Kibman, nascido em Curitiba, tornou-se o primeiro brasileiro finalista do Prêmio Inventor Europeu na categoria de Fora da Europa. A invenção de Kibman destacou-se em meio a mais de 500 inscrições neste ano e foi escolhida para ser um dos 15 concorrentes ao Prêmio do Escritório Europeu de Patentes. E fico aqui com as novidades de cultura e de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto também com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vila com a Economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje em 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,6937 para compra, R$ 13,6949 para venda. E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3552 para compra, R$ 4,3574 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 0,23%. A criação de uma moeda soberana na Suíça foi rejeitada por um referendo realizado no país no último domingo. Cerca de 75% dos votantes negaram o desenvolvimento de um sistema que proibiria bancos físicos de criarem criptomoedas, como o Bitcoin. A chamada iniciativa de moeda soberana visava que somente o Banco Nacional da Suíça desenvolvesse moedas digitais em território nacional. Desta forma, o país se prepararia para um sistema financeiro à base de bitcoins. Ontem, ele registrou uma queda de 12% com menor nível em dois meses, após um ataque de hackers à bolsa de moedas digitais da Coreia do Sul. E o ministro júnior do Departamento de Justiça do Reino Unido, Philip Lee, renunciou inesperadamente nesta terça-feira, citando a abordagem do governo em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, horas antes do debate no Parlamento sobre se os legisladores poderão obter algum controle do governo no âmbito do acordo do Brexit. Os votos na Câmara dos Comuns, a Câmara eleita, podem influenciar negociações sobre a futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido depois do Brexit. Os resultados também podem desferir um novo golpe à autoridade da primeira-ministra Tereza May, que foi severamente prejudicada quando perdeu sua maioria parlamentar após convocar uma eleição geral no ano passado. A Espanha se ofereceu para receber o Aquarius, barco de uma ONG que navega pelo Mediterrâneo com 629 imigrantes resgatados no mar, depois que Itália e Malta se negaram a abrir seus portos. No entanto, a ONG SOS Mediterranee, que freta a embarcação, respondeu que as condições de segurança não permitiam seguir viagem até a Espanha. Embora tenha qualificado de sinal positivo a proposta da Espanha de receber seu barco no Porto de Valência, a ONG voltou a pedir ajuda à Itália. Uma embarcação da Marinha Malteza levou comida e água ao barco da ONG, que na noite de segunda-feira estava a dezenas de milhas náuticas da costa de Malta. E a Coreia do Norte se comprometeu com a desnuclearização completa da Península Coreana, nesta terça-feira, durante o encontro de seu líder, Kim Jong-un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com Kim, os dois países decidiram deixar o passado para trás, e o mundo verá uma grande mudança. Ele assinou uma declaração de quatro itens, ao lado de Trump. Em um dos quatro itens desse documento, o líder norte-coreano se compromete a trabalhar pela desnuclearização completa da Península Coreana, reafirmando o que foi determinado pela declaração de Panmunjom, assinada em abril pelas duas Coreias. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. TSE e partidos firmam acordo de não proliferação de notícias falsas. E o repórter Stoner Jr. tem mais informações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, e representantes de dez partidos políticos, firmaram um acordo de colaboração para a manutenção de um ambiente eleitoral imune à disseminação de notícias falsas, às conhecidas fake news, nas eleições gerais de 2018. O termo de compromisso foi assinado durante reunião realizada no gabinete da presidência da corte em Brasília. Pelos termos do acordo, os partidos políticos signatários se comprometem a manter um ambiente de rigidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito, atuando como colaboradores contra a proliferação de notícias falsas no pleito de outubro. Após o encontro, o presidente do TSE destacou a importância da atuação não apenas dos órgãos de prevenção e combate a fake news, mas principalmente de instituições como a imprensa, os partidos políticos e os eleitores, por prestarem colaboração em relação ao assunto por patriotismo, por amor ao Brasil. O documento ainda poderá ser assinado pelos demais partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 21 de junho deste ano, data em que será realizado o Seminário Internacional Brasil-União Europeia. Fake News. Experiências e desafios no edifício sede do Tribunal em Brasília. Reportagem Storne Júnior. Aumento do preço mínimo do frete de cargas pode elevar a valor de alimentos para a população. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. Você provavelmente foi atingido de alguma maneira pela greve dos caminhoneiros iniciada em maio, certo? A questão é que, mesmo após o fim da paralisação, a população ainda pode ser afetada de outras maneiras. Isso porque, publicada em 27 de maio, a medida provisória 832 de 2018 estabelece o valor do frete mínimo para quem trabalha no setor de transporte rodoviário de cargas. A formulação da tabela com os preços mínimos dos fretes faz parte do acordo entre governo e caminhoneiros para tentar pôr fim a paralisação que afetou o abastecimento em todo o país. A medida, regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, poderá impactar diversos setores. Especialistas defendem que esses efeitos podem ser notados pela população, inclusive no preço das mercadorias que podem sofrer alterações. O que acontece é que, com a medida, diversos setores da indústria devem reduzir suas remessas de cargas ou podem cogitar a hipótese de montar frotas próprias de caminhões. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Indústrias da Alimentação, Wilson de Melo, tabelar o preço mínimo dos fretes irá aumentar o custo da logística da indústria de alimento em até 80%. Digamos que não há necessidade de se estipular frete mínimo no país. Agora, não essa é a realidade que a gente tem hoje. Qual é a consequência do frete mínimo? Um aumento de custo de 30% a 80% na logística da indústria de alimentos. Segundo a NTT, as tabelas foram elaboradas conforme as características das cargas, que foram divididas em carga geral, agranel, frigorificada, perigosa e neogranel. A tabela publicada no fim de maio terá validade até 20 de janeiro de 2019. A partir daí, de acordo com a MP, novas tabelas deverão ser publicadas até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano e serão válidas para o semestre em que forem editadas. A Confederação Nacional da Indústria também se pronunciou sobre o assunto. De acordo com a CNI, a avaliação é de que não só cidadãos comuns e empresários, mas também os próprios caminhoneiros autônomos terão prejuízos incalculáveis com a medida. De imediato, desde que a tabela mínima entrou em vigor, diversas indústrias reduziram as remessas de cargas. A CNI também está avaliando possíveis medidas judiciais e administrativas contra as normas que estabelecem valor mínimo de transporte de carga para o Brasil. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Prazo de vacinação contra a gripe está acabando e a repórter Aline Duvale tem mais detalhes. O Ministério da Saúde prorrogou o tempo da campanha de vacinação contra a gripe para o dia 15 de junho. Mas, mesmo com mais tempo, os índices de adesão estão abaixo do esperado em quase todo o território brasileiro. Até o dia 7 de junho deste ano, apenas 47% da população de Roraima estava vacinada. No Rio de Janeiro, o índice de pessoas já imunizadas era de 52%. A mudança na data do término da campanha foi uma forma de evitar que pessoas não tivessem acesso à vacina devido à paralisação dos caminhoneiros. Ainda assim, todos os estados já foram abastecidos com 60 milhões de doses da vacina, que é essencial para a proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Sem a proteção, esses agentes podem ser letais, como explica o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Osney Okumoto. A vacina é extremamente importante para que as pessoas possam se imunizar e estarem protegidas contra o vírus da gripe. Dessa forma, o Ministério da Saúde solicita a todos aqueles que não foram até o posto de saúde para se vacinar, que se dirigam até lá para que tenham realmente a imunidade necessária, porque a doença é letal, ela pode levar ao óbito e, logicamente, os hospitais poderão estar cheios, a transmissibilidade do vírus pode ser muito grande e ser realmente um motivo da morte de muitas pessoas. Dessa forma, então, solicitamos que todos se dirijam a uma unidade básica de saúde e receba a sua vacina, que é gratuita e está disponível. As vacinas são destinadas aos grupos mais vulneráveis à doença, como crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, as vacinas, professores, profissionais da saúde, entre outros. A lista segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país. Reportagem Aline do Vale. Inscrições para o SISU começam em 12 de junho. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado SISU poderão ser feitas do dia 12 ao dia 15 de junho. De acordo com o Ministério da Educação, o programa vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. Ao ingressar no sistema, o candidato deverá escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. Segundo o Coordenador-Geral de Programas de Educação Superior do MEC, Fernando Bueno, isso trará maior mobilidade ao estudante, já que o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet. Ele foi criado com a intenção, na verdade, de universalizar o acesso aos estudantes. Dá oportunidade para o estudante fazer a inscrição em mais de uma instituição, propiciando uma maior mobilidade dele. Tem a questão também financeira, né? Que antigamente o estudante tinha que fazer mais de um vestibular, tinha que se deslocar, às vezes, de estado. Hoje em dia, não. Através do Sisu, ele consegue, de onde ele estiver, com o computador na internet, acessar o site e fazer a sua inscrição. Poderão concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e quem teve nota acima de zero em redação. As vagas vão ser ofertadas em oito instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 18 de junho. Já o período de matrícula vai de 22 a 28 de junho e o prazo para participar da lista de espera é de 22 a 27 de junho. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, quais são os destaques esportivos deste final de semana? Pois é, meu caro Claudio Soares, vamos falar de seleção brasileira que já está chegando, já que a Copa começa no final de semana. Vamos falar de seleção, né, Mirosmar? Tudo bem? Bom dia. Olá, amigos ouvintes e amigos aqui da mesa. Não tem nada melhor que o Brasil começar no domingo, né, a Copa do Mundo. Pois é, mas antes disso a seleção já começou os trabalhos lá em Sochi. A seleção foi fazer o seu primeiro treinamento lá na manhã desta terça-feira. Treinamento aberto, então não podemos tirar nenhum proveito disso, já que o Tite, naqueles treinamentos, digamos, decisivos, ele geralmente faz com portões fechados, sem acesso a de imprensa, para despistar das jogadas ensaiadas para os seus adversários. Então, o destaque aí principal vai ser a do Fred, já que hoje o Fred começou os preparos para tentar se recuperar. Ele que não treina já há uma semana e ele segue lá se recuperando depois daquela dividida com o Casemiro. Mais um jogador, né, que está assim, mais ou menos... Trabalhado, podemos dizer assim. Fagne, né, o lateral do Corinthians. Renato Augusto. O Fred e o Renato Augusto, principalmente. Renato Augusto até agora não chegou a tocar na bola nesse tempo todo. Sim, não, ele voltou já aos campos e o técnico Tite segue se preparando lá para ter esses atletas e ele está bancando esses jogadores. Eu acho que, diante das críticas por parte da imprensa, acho que o Tite a gente todo mundo sabe que é unânime. Ele é o técnico certo, o momento certo para essa seleção, mas se tem uma coisa que a imprensa questiona por parte do Tite, vai a questão de manter esses nomes. que já eram contestados, botaram em outras pessoas. Já falaram do Arthur, do Grêmio, do Lucas Paquetá, do Flamengo. Sim, pessoas que estão em atividade. Por isso eu falo, é melhor botar uma pessoa que está em atividade que outra que está parada e vai ficar sem ritmo numa Copa. Mas até eu entendo a visão do Tite, que ele está indo com aquilo que ele tem, aquilo que ele confia, aquilo que ele preparou para o Mundial. Eu acho que não sabemos se outros jogadores vão aderir à filosofia que o Tite quer. O Renato Augusto o Tite já conhece desde os tempos do Corinthians, o Fred desde os tempos do Internacional. Então, se tem uma coisa que o Tite não abre, é das suas convicções. Então, ele vai com esses jogadores até o fim. O que me preocupa um pouco na seleção, até que estão respondendo bem nos amistosos, pelo menos com a Áustria e com a seleção da Colácia, respondendo muito bem, foi o Casemiro, o Marcelo e o Paulinho, porque jogaram a temporada inteira. Ainda mais o Paulinho, que foi da China para a Espanha nessa temporada. Ou seja, não parou, não teve férias. Nenhum dos três. E está direto na Copa. Essa é a minha preocupação, porque pode ter uma lesão, um cansaço físico e tal, pode ser ruim. Mas até que nos amistosos, responderam bem eles. Pois é, outro ponto também é o quarteto. Eu percebo que desde o amistoso contra a Áustria, a população brasileira demonstra toda a confiança no quarteto, formado por William, Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, que corresponderam às suas expectativas para esse jogo. E um lado positivo dessa história da seleção, que muita gente está elevando muito a seleção suíça... É um jogo de paciência, que a Suíça é uma seleção bem defensiva. É, e eu estava vendo até um levantamento, que a seleção estreou sempre com aquelas que provavelmente estão na decisão. Em 2006, a Suíça estreou com a França. A França foi para a final contra a Itália. Contra a Espanha, na estreia, ganhou. A Espanha que foi campeã naquela oportunidade. Então, a seleção suíça, ela tem esse perro. Mas o Brasil já teve a oportunidade de pegar times assim, não só nesses dois últimos, mas também em outras oportunidades, e conseguiu vencer com até uma certa facilidade. Pois é. A Áustria, por exemplo, é muito parecida com a Suíça, e o Brasil tirou de letra, jogou muito bem. Mas a Copa do Mundo é outro negócio. O Clima é completamente diferente. Todo mundo fala que os jogadores que disputaram a Copa do Mundo no primeiro jogo é o pior que eles falam, porque tem aquele nervosismo, aí vai melhorando o segundo, tem aquela expectativa. Então, eu lembro muito do Brasil e Coreia do Norte, em 2010, que o Brasil estava super nervoso. Pois é, e muita gente mostrava o Brasil como favorito, e o Brasil era favorito para essa partida. O Brasil até teve uma dificuldade, foi 2x1, com gol contra, aliás. Mas eu acho que o Brasil foi o único time que tomou gol da Coreia do Norte, daquele grupo mundial. Agora, um assunto para a gente, ainda seguido na linha da Seleção Brasileira, se tem uma coisa que o Tite vai ter que responder, como ele vai continuar com o revezamento? Isso porque, na Copa do Mundo, que todo mundo sabe que tem que ter só um nome. E a FIFA já destacou no seu site que o Neymar é o capitão da Seleção Brasileira durante o Mundial. E nesse método que o Tite utiliza, ele só utilizou o Neymar apenas uma vez, no jogo contra o Paraguai e nas eliminatórias. Eu acho que foi até o jogo que definiu o Brasil como um dos 32 que iam estar na Rússia. E o Tite vai colocar o Neymar. Ou você vê um outro nome que o Tite possa utilizar de confiança para colocar a faixa de capitão? Se for o Neymar, eu não gosto da opção, porque ele tem que pensar em jogar e não ficar reclamando com o árbitro. Que nem uma pessoa que, quando vai reclamar com os árbitros no campo, acaba sempre levando um cartão amarelo, se acendendo demais. Eu acho que ele não tem aquele perfil de ser o capitão. É o melhor Miranda, já que o Daniel Alves não está aqui. Para mim, o nome perfeito seria o Daniel Alves. Sim, sim. Ou também, o Tite pode rever isso, porque aquilo que você acabou de citar, a seleção brasileira a gente vê sempre com o capitão, aquele líder, principalmente destinado ao sistema defensivo, ao jogador que atua na defesa. Todos que ganharam a Copa do Mundo com o Brasil capitão, zero do sistema defensivo. O melhorzinho ali era o Dunga, que era meio cano, mas era volante. Exato. O Cafu também, podemos... Lateral. O lateral, sabia apoiar muito bem. E o Neymar, é uma chance que ele tem também, de mostrar que um capitão da seleção pode ter uma certa habilidade. E pode a gente até mudar um pouquinho esse conceito sobre essa linha que você acabou de citar. É, seria uma mudança, e tanto que eu não vejo nem ele, muito menos o Messi na Argentina, ou o Fluxo Ronaldo em Portugal, ser capitões, assim, ter o perfil de capitão. É uma questão de referência também. Eu acho que eu entendo o que a FIFA define, mas eu acho que também, eu acho que seria uma boa, assim, o Neymar como capitão, para ele também ter um certo amadurecimento. A Copa América, tentaram botar ele, assim, no Chile, não deu certo. Mas eu acho que o Neymar da Copa América era completamente diferente desse Neymar. Eu acho que... Não, era outro técnico, eu acho que ele está muito mais maduro. Eu, no meu ponto de vista, acho que o Neymar está muito mais maduro, assim, como um homem para tentar impor sua missão de capitão. E eu acho que ele tem plenas condições para fazer isso. Eu acho que é melhor focar no jogo e não tanto nessa parte. Pois é, vamos ver o que o título vai definir. Então, por hoje, é só, Mirosmar? Sim. Então, amanhã, a gente comenta a rodada do Brasileirão e outros assuntos esportivos. Até lá, gente. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Vinho Notícias. Manchete. E estes foram os destaques de hoje. Pesquisa revela que lojistas do Rio esperam um aumento de 2% nas vendas no Dia dos Namorados. Rodoviários dão entrega de 24 horas na greve após negociações no Rio de Janeiro. A Advocacia Geral da União derruba liminar que proibiu o leilão de distribuidoras da Eletrobras. Presidente Michel Temer sanciona o Sistema Único de Segurança Pública. Espanha vai receber barco com 629 imigrantes rejeitados por Itália e Malta. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se compromete com o fim das armas nucleares e no encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Storne Júnior. Paulo Henrique Gomes. Aline Duvalli. Cíntia Moreira. Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Pablo Luiz. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Analisando os Fatos com Eduardo Araújo. Jornalismo, Lohane Alvim. Jornalismo, Lohane Alvim. Jornalismo, Lohane Alvim.